Dona Graça, excesso de estresse pode causar perda de peso e cuidado, hein? Ah, é? Então era pra estar com o corpo da Thaís Araújo, se ficar de estresse. Aí, vai um sacolezinho aí? Não, o sacolé que eu quero chupar não se vende. Isso aí, Brit, vai um sacolé? Querido, agora estou namorando, preciso manter meu corpo, preciso manter minha forma. Forma de círculo? Que já está. Namorado tá na tua casa aí atrás de tu, hein? Novidade, querido, é de que o vício vive atrás de mim. Claro que se ficar de frente é um impacto. Porra! Aí, Brit, se quiser eu tô vendendo um sacolete que é atual pra você esquentar a relação, hein? Querido, não preciso disso. Acho que hoje eu sou quente, querido, eu fervo por dentro. Ô, calmozinho da mãe. Ah, mãe! Queria o calmozinho da... aqui, pega o chinelo da... 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 da Adela Lessa. Olha o calmozinho da mãe. Vai! Oi! Eu vou fingir que não tô nem ouvindo isso, que eu tenho coisa mais importante pra fazer. Não é graça só, só pode tratar a sua filha se não, hein? Fala que ela é bonita, fala que ela é legal, pô. Ou eu vou falar que ela é bonita ou vou ser sincera. Aí a gente não vai concatenar as coisas. Olha só, esse bullying todo vai causar problema psicológico na sua filha, hein? Ah, é? Tu deve ter sofrido muito bullying, né? Não. Eu tô com a harmonia feia pra cacete. Ah, pra porra, ô, Frávio. Gostoso pra cacete, ó. Ele tá meia hora fazendo coisa. Ah, pra porra, a mania de querer fazer as coisas. Eu, hein? Ah, pra porra. Essas manias, essas mulheres dessa comunidade, elas acham que tá coisando. Oi, Brit. Oi, Vilso. Oi, Maicon. Oi, querida. Eu, hein? Agora você... O que você tá fazendo, Maicon? Artes plásticas. Converso. Vai ser arte. Agora a prática passou longe dali, né? A prática... Mãe, é pro meu trabalho final do meu curso de pintura. Eu aproveitei que o Vilso tava aí e resolvi me inspirar nele. O tema é natureza. Desastres da natureza. Mãe... Por favor, Maicon. Fala assim, mãe. Você tá exagerando. Maicon, qual vai ser o nome da obra? Natureza Morta. Tá liberado, Vilso. Agora é só retoque. Oi. Nossa senhora. Segurei até o peide. Olha, querido. Por que que você desligou na minha cara, hein, dona Brit? Eu fiquei preocupado com você, amor. Com medo de me perder. Relógico. Vai perder os dentes se continuar aqui dentro da casa, porra. Mãe. Tá? Vai cantar o que tu fazer. Vai falar daqui. Ô, mãe. Não tô entendendo. Qual é o problema? Nós somos duas pessoas que se amamos. Nós somos duas pessoas adultas, duas pessoas normais. É, oi. Onde tá o erro? Nós, duas pessoas normais. Com essa cara, é duas pessoas normais. Eu devolvo a pergunta pra você. Se é fazer um visariste, eu ligo o horário eleitoral. Mas, mãe, meu Deus, você não pode falar assim, mulher. Brity, Brity, gostaria de te convidar pra ser modelo pra minha próxima obra. Eita. Que dialoga exatamente com o tema da beleza. Ai. Vai, é verdade. Maico. Qual o nome dessa obra? Beleza Oculta. Eu gostei também. Não sei o que quer dizer, mas eu gosto. Oculta. Toma. Toma. Tá vendo o que a putinha faz contigo? Olha aqui. Vai fazer a comida pra mamãe que mamãe quer comer bolognese ou macarrão com carne moída. Querida. Não vai dar, não. Me desculpa. Cardi, quer vir sua? Me inscrevi na prova. No campeonato de matemática aqui da comunidade. Fiz uma prova hoje com o resultado essa manhã. Se eu passar, amanhã mesmo eu faço outra prova que depois da manhã eu sou saudada. Eu te pergunto pra quê que você se inscreveu nessa... Mãe, eu quero dar uma vida melhor, mais digna para virso. Eu quero poder sair dessa comunidade e morar num conjunto habitacional. Eu tenho direito, eu posso, ninguém vai me impedir. Pode. Se é uma falta de um adeus, adeus. Primeiro eu preciso de um diploma, pra depois ter dinheiro. Pra quê que tu quer diploma, Britney? No Brasil, diploma é igual feriado no domingo. Não serve para absolutamente nada. Eu não concordo contigo, virso. Vamos estudar no meu quarto? Se queres queira, a gente vamos ter paz. É, eu acho que lá vai ser melhor pra nós, né, Britney? Matemática ou anatomia? Nós vamos estudar as plantas. E nós vamos começar pelas trepadeias, né, meu amor? É. Se não fizer comida, não vai comer. Olha aqui, mãe, eu também não ligo. Quero dizer que eu não preciso de comida, querida. Quero dizer que eu estou me alimentando de amor. Eu vejo pela forma... Tu tava comendo amor com batata, amor com sorvete, amor com churro e destilente. Vem, amor. Vem comigo, que o que a gente hoje vamos fazer? Um sopadinho de linguiça gostoso. Vem. A Britney tá impossível, tá vivendo.